Quero falar contigo hoje sobre o sentimento de baixa autoestima. Autoestima é aquilo que você pensa de você próprio, de você própria. E o sentimento, isso tem um problema muito sério. Pessoas, às vezes, dão aquela sensação de que parece que a vida está indo em direção errada. Sabe, você quer ir pra lá, mas parece que a vida está indo pra lá. Parece que você, às vezes, parece que você fala, cara, agora finalmente vai mudar, achar o emprego da minha vida. E aí, de repente, sem você entender por que você é desligado, desligado é demitido, demitida, ou alguém te sacaneia no trabalho e fala, pô, tá vendo tão banho aqui, o cara começou a me sacanear, peguei um chefe chato. E a coisa parece que vai na direção errada. E aí você vai começando a perder a estima que você tem de você mesmo, a confiança que você tem de você mesmo. Você começa a acreditar que talvez exista algo errado com você. Você começa a acreditar que parece que o problema é você na história. Eu não sei se você já passou por algo parecido com isso, mas eu quero te apresentar a razão disso e a solução pra isso nesse vídeo aqui, pra que você entenda, né? Eu preciso que você comece a entender como é que funciona. Existem várias razões pra tua estima estar baixa, né? A sua autoestima, né? A sua estima de você própria estar baixa. Existem várias razões, mas uma delas é funcionar mais ou menos assim, ó. É como se você fosse uma árvore linda, cheia de folhas verdes lindas. E cada vez que você fala que você vai fazer algo e não faz, é como se uma folhinha daquela árvore caísse. Cara, esse ano eu vou fazer uma dieta. Aí você começa, ou nem começa, ou começa, aí se despede na virada do ano, né? Tal, se despede e aí você, na verdade, nem começa a dieta direito. Até engordou mais na virada do ano e nem começou a dieta. Ou começa e para, ou vai malhar. Fala que vai malhar e começa a malhar e para. E cada vez que você começa a malhar, às vezes paga matrícula da academia por três meses, paga adiantado, não, esse ano eu vou pagar adiantado logo, três meses, vou pagar adiantado logo um ano. E aí você não vai, cai mais uma folhinha, né? E aí você fala, amanhã eu vou levantar cedo da cama, o despertador vai tocar e eu vou levantar. Aí o despertador toca e você fala, rapaz, tá chovendo logo hoje, amanhã eu começo esse negócio aí de tocar. Aí mais uma folhinha vai caindo. E aquela folhinha que é você, né? Aquela árvore bonita, toda verde, ela começa a ir ficando sem folha. Começa a ficar aquela árvore mais seca. E daqui a pouco você está se olhando no espelho e começa a não se reconhecer mais. Então, eu queria te explicar como que você reverte isso. E eu queria que você entendesse, você precisa entender três coisas para você entender sobre isso. A primeira delas está no livro da doutora, ela é PhD, doutora Kelly McGonigal. O livro original é The Willpower Instinct, ou O Instinto da Força de Vontade. Chegou no Brasil como Os Desafios da Força de Vontade. Eu consegui comprar num sebo, porque estava esgotado. E eu comprei de tão bom que é o trabalho dela. E esse livro, ela diz que quando você se autopune... Ah, pô, caramba, tudo que eu faço dá errado. Caramba, eu começo e paro. Caramba, eu sou um procrastinador, sou uma procrastinadora. Cada vez que eu me chicoteio, sabe o que acontece quando eu me chicoteio? Eu baixo o meu poder, o meu autocontrole. E quando eu baixo o meu autocontrole, eu começo a fazer menos ainda. Então, olha que louco, né? As pessoas acham que elas vão se... Não, vai lá, pô, você consegue. Pô, para de... Para de... Para de... Sai da cama, você... Você mesmo se punindo. E aí, você quando se pune, você baixa seu autocontrole. Quando você baixa seu autocontrole, você começa a realizar menos ainda. E quando você começa a realizar menos ainda, mais folhinhas da árvore caem. Então, você precisa entender que você precisa parar de se punir. Eu tive um aluno que chegou para mim com 50 quilos acima do peso. 50. E ele disse que ele já não conseguia mais se olhar no espelho. Eu não vou falar o nome dele, mas ele vai saber com quem eu estou falando. Ele sabe o orgulho que eu tenho dele. Ele chegou no espelho, tinha 50 quilos a mais. Ele já não se aguentava mais se olhar no espelho. Para piorar, ele tinha que ir para um trabalho que ele odiava. Então, ele se arrastava. Ele arrastava aqueles 50 quilos a mais que ele não queria ter. E aí, ele ia para aquele emprego dele que ele não queria mais. Ele disse que a única coisa que ainda fazia ele ter o mínimo de força de vontade era o filho. Foi assim que ele chegou para mim. Pouco tempo depois, ele começou o processo de emagrecimento. Assumiu o comando da vida. Ele eliminou 23 quilos. Na verdade, ele fala que acha que eliminou 30. Porque ele perdeu massa gorda, ele ficou forte. Então, ele ganhou músculo, que pesa mais do que gordura. E aí, ele imagina que perdeu 30 quilos de gordura e ganhou 7 de músculo. Mas, na balança, ele eliminou 23 quilos. Voltou a ser feliz. Voltou a brincar com o filho. Voltou a ter vontade de viver. Voltou a assumir o comando da vida dele. Voltou a perceber que a vida é possível ir na direção certa. E sabe o que acontece? É que a mesma forma que parece que a folhinha, a árvore vai ficando sem folhas, seca, como se estivesse no outono, no inverno da vida, depois vem a primavera de novo. E cada vez que esse meu aluno falava que ia fazer e fazia, porque é isso que eu treino eles, ele falava e fazia como se nascesse uma florzinha, uma nova folhinha verde. E ele falava de novo e fazia, nova folhinha verde. É um aluno meu da comunidade no comando, ele é membro da comunidade no comando. E aí nascia uma folhinha e ele virou de novo uma árvore linda. Então, eu quero que você entenda. E agora a terceira coisa que eu preciso que você entenda. E ele fez isso invertendo o jogo, parando de procrastinar, parando de falar e não fazer. Só que isso não é só falar. Ah, então eu vou fazer isso aí, vou parar de falar e não fazer. Não, não é só isso. Já vou te falar qual é o terceiro grande ponto que você tem que ter de atenção. Não é só falar. Se fosse, todo mundo faria. Se fosse, todo mundo cumprir a meta de ano novo. É muito complexo. René Descartes fala que não existe soluções complexas. Vou melhorar. René Descartes fala que não existe soluções simples para problemas complexos. Vencer a procrastinação, falar e fazer, ter clareza do que quer, é um problema complexo. Demanda uma estrutura para fazer. Eu criei o treinamento Fim da Procrastinação, que é ao vivo, online, gratuito, agora em janeiro. Começa dia 9 de janeiro, é gratuito para quem se inscreve. Para te ensinar a metodologia para você passar a falar e fazer. A mesma que esse meu aluno eliminou 23 quilos. Voltou a ter prazer pela vida, voltou a ter disposição. Ele leu oito livros. Não leu um livro há anos. Leu oito. Emagreceu 23 quilos. Ganhou massa muscular. Voltou a ter prazer pela vida. Voltou a ter autoestima. Voltou a ser uma árvore linda, estrondosa. Tem que se inscrever. Esse treinamento para ser gratuito. Se você estiver vendo no YouTube, o link está aqui embaixo do vídeo. Se você estiver no Instagram, vai estar na bio do Instagram. Então você vai lá na minha bio e acha. Terceiro ponto, você precisa entender uma coisa. O lugar que você está aqui, eu estou assumindo que se você assistiu esse vídeo até agora, você minimamente se identifica com a ideia de que você hoje não está com a autoestima no talo. Que você hoje não é uma árvore toda verde, linda, que você fala que vai fazer e faz. Você precisa melhorar nisso em alguma medida, senão você não estaria nesse vídeo até agora. E eu queria te explicar uma coisa. Onde você está agora não é uma condenação final. Onde você está agora é um ponto da tua jornada. Assim como tem as quatro estações, tem a primavera, que a árvore fica linda, cheia de flores. Você tem o verão, tem o outono, tem o inverno, que as árvores ficam todas feias. Talvez você esteja no inverno da tua vida agora. Mas isso não é uma condenação final. Isso é um estágio da sua jornada. Mas tem uma coisa que você precisa saber. A única pessoa que tem a chave para você sair desse estágio é você mesmo. É você mesmo. A única pessoa que tem a chave para te condenar em ficar nesse mesmo lugar é você mesmo. É você mesmo. E às vezes a gente faz isso ouvindo pessoas erradas. Às vezes a gente faz isso ouvindo nossa própria auto-sabotagem interna. Você não está no seu destino final. Você tem uma linda jornada pela frente. E a cada dia que você acordar, falar e fazer, vencendo a procrastinação, a sua árvore vai voltando a ficar linda. Em algum momento você vai olhar e falar assim, nossa, eu nem me reconheço mais. Mas não para o mal, mas sim para o bem. Caramba, eu nem acredito que um dia eu fui aquela pessoa. E hoje eu sou esta pessoa. Eu vou amar te ajudar no treinamento no fim da procrastinação. O link está aqui embaixo no YouTube ou no Instagram na minha bio. Não para, continua. Sai daí, sai desse estágio. Um abraço, eu te vejo por aí ou no vídeo de amanhã e com certeza no treinamento. Um abraço, tchau. Ele é gratuito, tá?